Geladeira vazia, armários da cozinha com poucos alimentos, a maioria de doações. Essa é a situação de muitas famílias brasileiras que ficaram sem emprego e sem o auxílio emergencial. É, por causa das mudanças na concessão do benefício, muita gente esse ano ficou de fora. E com essas restrições, o auxílio agora vai ter bem menos impacto na redução da pobreza no Brasil. Todo dia, Ana Paula sai em busca de material reciclável pelo centro de São Paulo. Com a carroça, ela e o marido fazem também pequenas mudanças. O dinheiro que ganham dá para comprar apenas o básico para a família. O casal tem dois filhos. Um dia a gente comprou arroz, no outro dia a gente compra a mistura, no outro dia a gente compra as coisinhas dos meninos. E assim a gente está levando. Na geladeira, poucas coisas. O que tem no armário foi doação. E apesar das dificuldades financeiras, não preencheram os requisitos para receber o auxílio emergencial. O calceiro por si só, ele sofre uma certa discriminação. Na pandemia foi muito pior. E veio decaindo cada vez mais os nossos serviços, com tudo fechado. Iguais a Ana Paula e o Carlos Eduardo, muitos brasileiros passam necessidade nesse momento. Hoje, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país. Os dados são do IBGE do primeiro trimestre desse ano. Em 2020, o auxílio emergencial ajudou mais de 68 milhões de pessoas a enfrentar a crise causada pela pandemia do coronavírus. Quando o auxílio expande, a pobreza caiu muito. Caiu de 11% para 5% instantaneamente. Da mesma forma, quando o auxílio foi reduzido, a pobreza já subiu. Quando ele foi interrompido, a pobreza, em seis meses, ela foi triplicada. Saiu de 9,5% para 27 milhões de brasileiros. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o impacto do auxílio emergencial na redução da pobreza será menor este ano do que em 2020. Uma das justificativas é que muitos trabalhadores foram demitidos durante a pandemia. E essas pessoas que ficaram sem renda não têm direito ao benefício. Cerca de 10 milhões de pessoas perderam o emprego. A renda do trabalho caiu 11%, da metade mais pobre caiu 18%, que é uma queda grande. E o problema é que o auxílio leva em conta uma fotografia específica das pessoas. E essa fotografia mudou muito com a pandemia. Muita gente que perdeu o emprego não foi considerada elegível no auxílio inicialmente. Hoje em dia seria elegível. O auxílio emergencial só vai ser pago em 2021 para quem já estava cadastrado. E quem já recebia foi avaliado novamente. Esse ano, o auxílio tem valores de R$ 150 a R$ 375. Um dinheiro que seria bem-vindo para o Edson. A geladeira da casa dele está vazia. Foi demitido no ano passado e não conseguiu o benefício. Eu tenho um filho de 3 anos, né? Para você ir estar indo no supermercado, eu vou comprar a caixa de leite para ele a R$ 40. Vou comprar a fralda, vou comprar o que já ajuda bastante. Seria um dinheiro interessante nessa pandemia, né? Eu já mandei vários currículos para várias empresas, porém, como está tudo fechado, o pessoal não está pegando, né? No momento.